O que é o Sr. Inocencio? 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 A parte da sociedade civil é o serviço do provedor de direitos humanos, e o provedor de direitos humanos é a instituição do Estado, a constituição assegura, que é a monitorização do processo de implementação. Ela significa a sociedade civil, que é o papel. Eu continuo a fazer o serviço do controle social, que é o que implementa o agente do Estado, o governante do Estado, o ministro em si, para o processo de atendimento para o povo. Senhor Inocencio, tem recomendação para a Comissão Anticorrupção? É, foi na lei, se a Lauren Herakli, o provedor de direitos humanos, que é o resultado de monitorização, nós estamos no sul da Comissão Anticorrupção, que é o serviço, usa a lei na mesma hora da aprova, onde o governo investiga. Ele investiga o ministério da União Política. Primeiro, política. Política, claro que ela é. Depois, mais a técnica será. Haremos a S.O.P. S.O.P. O russo atu, a Comissão Anticorrupção, o governo identifica a União Política. E tem recomendação sobre o governo? Não é o futuro da Bela Conte? Eu sou o oitavo governo constitucional, a atu usa, o santo, a recursos estadunais, tem que ir para a União Política, a nossa visão, a nossa visão, a nossa patriota, a nossa geração, a nossa sacrificação, a nossa vida, a nossa povo, a nossa dignidade, a nossa emaraicela, a nossa, a nossa segura, a nossa programa do governo. Isso significa que, a nossa tem que melhorar, a nossa serviço, isso é o planejamento, o governo implementa, e tem metas, que é o objetivo, o fim, mas morre de acordo com a União Política. Então, o povo morre, e a situação, sofreu a economia, mas, então, o governo, o Estado, e a obrigação, a que ele cumpre, o governo, assegura o direito, o cidadão, em termos de... Então, o governo zerou, que, se não tem problema, do governo caso, que, o governo,